Comprometido a Tânia estar aqui com a gente de novo, Tânia. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. A gente vai continuar o nosso trabalho, certo? A gente está fazendo uma cozinha em miniatura. A gente ensinou a fazer os cachotinhos, certo? Que você vai usar palito de sorvete e massa de biscuit. Exatamente. E também aquela... O musguinho. O musguinho, isso. Então, todos os alimentos, vamos dizer assim, são elaborados em massinha de biscuit. Mas a gente mostrou também alguns outros itens e o pessoal em casa já ficou alerta. Nosso abraço, inclusive, a Diana, que entrou em contato com a Tânia também, para saber detalhes, porque ela quer saber como faz a cestinha. A cestinha de ovos. Isso, vamos lá. Essa cestinha aqui, pessoal, é uma cestinha de vime mesmo, né? De palha mesmo. Só que ela não é tão simples de achar por aí. Então, o que a gente vai fazer, Letícia? Porque a criatividade é o detalhe aqui da nossa aula. Tampinha de garrafa. Sabe aquele refrigerante? Refrigerante, água, água de coco, o que for. Aquela tampinha que você tiver. Tampinha com barbante de sisal ou o próprio barbante mesmo. Cola e vai voltando até terminar a tesoura. A gente tem uma cestinha. Olha aqui, gente, a cestinha está pronta. E aí, para montar, você colocou o quê? Palitinho? Não, não. Isso daqui é palha. Sabe palhazinha? Ah, palhazinha, gente. Está aqui, se você quiser que eu mostre. Deixa eu só pegar ali. Vamos pegar. Vamos aqui nesse trabalho. Isso. Aqui, palha. É isso aqui. Tá? Aí você dá uma amassadinha nela. Coloca. E depois os ovinhos. Que é a massinha de biscuit branca. Massinha de biscuit branca. E é bolinha, né, gente? Não tem erro. Olha lá. O ovinho. O bom do ovinho que até eu, com pouco talento, para modelar biscuit consigo, é, né? Tá? Então é isso daqui. Isso daqui é massa de biscuit também, cortadinha, que virou um doce de abóbora. E depois tem base de unha. Sabe base de unha? Sei. Base de unha por cima. Para dar aquele brilho. Para dar o brilho. Perfeito. E aqui é areia de passarinho com cola, para a gente ter tipo de um arrozinho. Podia ser sal grosso? Ou é muito grosso? Não. O sal, ele vai derreter, Letícia. Ah, então tá. Então eu preciso que seja areia de passarinho mesmo. Tá? E aqui, para os nossos vidrinhos, lembra que nós usamos na outra aula do banheiro os vidrinhos? Eu estou reciclando os vidrinhos novamente. Só que dessa vez, com talco, pó de café reutilizável, areia de passarinho colorida, para a gente ter fubá, farinha, açúcar e o próprio café. Tá bom. Isso daqui são etiquetinhas que a gente vai estar usando. Então vamos lá. Eu já vou colocar esses aqui. Agora, e esses utensílios? Porque tem coisa que eu não vou encontrar aí. Isso daqui são utensílios em cobre. Tá. Não achei em cobre. Nós vamos brincar com isso aqui, ó. São plástico, brinquedo. Ah, aqueles que a gente compra em brincar de criança, gente. Exatamente, ó. O que a gente vai fazer com isso? Tinta spray branca. Aham. E depois uma canetinha preta, que a gente vai e faz isso aqui, ó. Ah, para dar aquele ar de... Agatha. Aham. Tá? Carinha de interior, né? Carinha de interior, ó lá. Agora, tem o spray cobre também, né? Tem o spray cobre. Se elas quiserem utilizar o spray cobre, elas podem ter o spray cobre e elas vão ter esse aspecto aqui. Tá bom. Tranquilamente. Perfeito. Tá bom? Então, feitos os nossos itens, agora é montar o nosso trabalho. Agora é montar o nosso trabalho. Com relação ao vazinho, Letícia, eu posso estar usando ou florzinha artificial, como eu usei aqui, aquelas plásticasinhas mesmo, um pedacinho de biscuit e a florzinha colada, ou se não, fazer isso daqui, ó, cortando com o nosso furadorzinho de papel. Ah, nossa. Tá. Tá? E aí, a gente vai fazer um trabalhinho com o arame, enrolar ou num palitinho, ó. Não. Eu venho aqui com uma bolinha de biscuit amassadinha, eu vou enrolando, certo? Certo. Aí, eu vou... Colo no papelzinho. Em cada folhinha que eu cortei com o furadorzinho, eu vou vir aqui e colar. Tá. Aí, a gente vai ter... Exatamente. Tá? É um pinguinho de cola e a gente tem um outro vazinho. Então, não é porque não tem um elemento que elas não vão conseguir fazer. Ah, é verdade. Gente, a gente mostrou pra você que tem como, né? Certo. Então, tem como fazer. Então, vamos brincar agora? Tá, então vamos usar a nossa dica de montagem? Que é brincar de casinha mesmo, né, Letícia? Aham. Então, a gente vai fixar os nossos vidrinhos. Tá. É a cola branca que você usa? A cola branca. Tudo aqui, cola branca. Lembra que eu te expliquei? A gente vai fazer com a cola branca. Eu não gosto de usar a cola quente porque ela não fica com um acabamento bonito, né? Ela fica com um acabamento mais... Ela fica meio grosseira. Exatamente. E a cola branca some depois, né? Some. Ela seca, ela fica transparente. Certo. Tá? Então, a gente já tem fubá, farinha, açúcar. Esse daqui é um pratinho de porcelana mesmo. Casas de artigos de artesanato encontram. E eu coloquei um decalque comum. Um decalquezinho. Pra gente fazer uma frescurinha como casa de vó mesmo, né? Se eu tiver, por exemplo, aqueles guardanapos de decupagem... Pode usar, pode usar. Se eu não tenho prato de porcelana, Tânia, eu tenho prato de brinquedo, prato de brinquedo. Não tem esse decalque, decalque de unha. Pode usar. Ah, e aqueles adesivos que o pessoal usa pra unha, né? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho como brincar. A dica de pintar de branco também serve pra esse caso? Por exemplo, eu tenho um pratinho de plástico rosa. Não quero usar o rosa. Pode, não pode. Passo branco. Passo branco. Ela pode usar o primer. É que aqui é tão uma coisa que não vai ficar sendo manuseada que nem tem necessidade do primer, né? Sim, só tinta e jogaria, né? Outra dica, Letícia. Ah, eu não tenho pratinho. Eu tenho botão. Botão também vira pratinho? Vira pratinho. Nós vamos fazer uma pilha de botõezinhos que vai virar um pratinho. Ah, adorei. Agora que eu vi ali. São botões, pessoal. Ó, que eu colei aqui já, um sobre o outro, pra que a gente faça... Os pratos. Os pratos. Adorei. Então, como eu te disse, não é porque eu não tenho que eu não vou fazer. Concorda? Concordo. Então aqui é brincar, ó. Aí nós vamos colar essa pilhazinha aqui embaixo. E vai pra nossa cozinha. E vai pra nossa cozinha. Ó lá. Aí eu já tenho uma pilha de pratos. Aí o que que eu vou trabalhar? Olha, aqui, ó, eu vou ter... Isso aqui é tudo pra imã de geladeira. Então eu tenho colherzinha de pau, a conchinha, o mini ralador. Tudo isso aqui é feito com, sabe aqueles invólucros de chocolate, do leite em pó? É isso aqui. Ah, agora eu sei mesmo. Aquela parte que você abre com a chocolate. É isso aqui, ó. É um pedacinho de arame. Gente. Com... Ele vira um ralador. Um ralador. Certo? Olha, que criatividade é tudo, hein? Que aí o que que eu fiz? Coloquei dentro desse potinho, mas eu posso estar usando qualquer tipo de potinho plástico. Isso é uma tampinha. Isso que eu ia falar. Isso parece uma tampa de caneta, de batom, essas coisas assim, não é? É, alguma coisa assim, exatamente. Você pode ver que ela era amarelinha dentro, ó. Que é usar criatividade. Que legal que um trabalho que quando a gente vai utilizando material acaba ficando barato de fazer, né? Não fica caro. Pra te falar a verdade, o mais caro aqui é a própria estrutura. É a base. É a própria estrutura. Terminando de colocar tudo, você coloca a base de vidro na frente. Coloca o vidro na frente. Desenvermizar as peças internas, não, né? Não. Sem necessidade. Tá? E aí a gente tem... Adorei. Você gostou da nossa aula, gente? Nossa, achei incrível. E olha que linda. A gente fez aqui, você viu, né? Quando a gente foi conversando, foi montando a nossa cozinha. Aí é brincar. Adorei. Gostou, Natícia. Obrigada a você. Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. Música Legenda por Sônia Ruberti